Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, São Paulo na decisão da Copa do Brasil, numa atuação fenomenal de Lucas. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre que você me ajuda demais, deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos do WhatsApp e Telegram, e se você puder contribuir com o canal, contribuir aqui com o meu trabalho, vire membro, faça a sua assinatura do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, acesso a vídeos exclusivos, adesivos exclusivos, prioridade nas lives, para as respostas, tem acesso ao nosso grupo lá no Telegram, o grupo do canal do VSR, se você puder, seja membro aqui embaixo, ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do São Paulo por 2x0 sobre o Corinthians, no Morumbi, resultado que classificou o São Paulo para a decisão da Copa do Brasil, com um primeiro tempo brilhante do São Paulo, com uma reta final de jogo muito boa do Corinthians, que batalhou e lutou para empatar o jogo, e no fim, e no geral a gente tem uma atuação espetacular do Lucas. Incrível o impacto que gerou o Lucas nas três partidas que ele fez pelo São Paulo nessa volta, entrou bem contra o Atlético Mineiro, mesmo cometendo pênalti, isso não apaga o bom ritmo que ele entrou no jogo, jogou muito contra o Flamengo no Maracanã, junto com o time reserva, fez o gol, jogou demais, e hoje foi o dono da festa dentro do Morumbi. Uma noite histórica para o torcedor do São Paulo, uma noite de sonho do torcedor do São Paulo, uma noite de sonho para o Lucas, que sempre se mostrou, sempre externou a identificação que ele tem com o São Paulo, que ele se sente representado, representando o torcedor, se sente um torcedor dentro do campo jogando, e depois de voltar da Europa, tantos anos da Europa, com a noção de jogo da Europa, com a finalização dos movimentos, com o esmero que o futebol europeu dá a quem quer trabalhar, a quem gosta de trabalhar, o Lucas passeou no gramado do Morumbi, em especial no primeiro tempo, e no comecinho do segundo. Foi uma partida maravilhosa do Lucas, e ele se sentiu assim também, pela forma como ele estava emocionado no fim do jogo, que jogo incrível do Lucas. E de novo, o São Paulo do Dorival Júnior, a exemplo do que foi no jogo contra o São Lourenço, e eu falei sobre isso nas minhas mídias sociais, aqui no canal, a forma que o São Paulo precisou ir para cima contra o São Lourenço, e conseguiu ir para cima, venceu e classificou 2 a 0. E que isso ia ter que se repetir contra o Corinthians, e foi exatamente o que aconteceu. Primeiro tempo do São Paulo, fantástico. Se você pegar as estatísticas do primeiro tempo, é algo fenomenal. Olha a estatística do São Paulo no primeiro tempo. Possa de bola, 52 a 48 para o São Paulo, nem parece tanto atropelo. Mas as outras, 16 a 2 em finalizações, 11 a 2 finalizações dentro da área, ou seja, o São Paulo entrava na área do Corinthians do jeito que queria, 7 a 1 para o São Paulo em escanteios. E aí apareceram dois jogadores com partidas fenomenais, o Ellington Rato e o Lucas, o melhor em campo. Outros dois jogadores fizeram um papel maravilhoso na subida de pressão para a retomada de bola. Pablo Maia e Alisson. Os dois jogaram muito bem. Os dois não deixaram o Corinthians sair, fazer uma transição de defesa para ataque. Porque subiam, pressionavam e roubavam. Assim saiu o primeiro gol, roubada do Pablo Maia. A bola caiu no pé do Ellington Rato, que foi conduzindo sem nenhuma marcação. Bateu, a bola foi lá na parede da rede no alto. Sem chance para o Cássio, fazendo 1 a 0. E logo depois, esse 1 a 0 foi aos 13 minutos. E um pouco tempo depois, aos 31, o Lucas fez 2 a 0. E antes o Lucas já tinha acabado com o jogo, botado o jogo no bolso, saindo do meio para a direita, tabelando com o Ellington Rato, tabelando com o Rafinha. E sem marcação diante de um Maicon e um Fausto Vera muito mal no primeiro tempo. Não à toa o Fausto Vera. Fausto Vera não sei nem se tinha condição de jogo. Fausto Vera parecia um apático dentro de campo. E o Lucas passeando, desfilando pelo gramado Morumi e fez o segundo gol numa bola que ele recolheu na meia esquerda. Viu o Ellington Rato infiltrando na área, deu um passo por elevação maravilhoso e foi para a área sem ninguém marcá-lo. Sem o Fausto Vera marcar, sem o Maicon incomodar. Foi para a área. O Ellington Rato percebeu, de cabeça deu assistência. O Lucas cabeceou na trave e a bola na volta da trave bateu no Lucas. Aí entrou na rede o Lucas, a bola, o Cássio. Todo mundo foi para dentro do gol. 2x0 para o São Paulo. E ainda teve mais. O Cássio salvou uma finalização do Lucas, que entrou costurando, tabelando pelo meio. O Cássio salvou com o pé. Era o 3x0 no mesmo tempo e ia acabar. O segundo tempo. O São Paulo volta melhor. O Lucas faz uma outra jogadaça que o Caleri rola e o Ellington Rato batem por cima. E aí, mas isso aos 15 do segundo tempo. E aí foi o momento que o Lucha começou a mexer e as mexidas do Lucha melhoraram o time do Corinthians. A entrada do Wesley e a entrada do Matheus Bidu, ambos pelo lado esquerdo. O Wesley jogou demais. Criou as melhores chances do Corinthians, que ainda teve três finalizações perigosas. Uma do Juliano, que foi acionado dentro da área. Não, perdão. Uma do Maicon, que foi acionado dentro da área. E depois de uma jogada do Wesley. Depois o próprio Wesley roubou uma bola, entrou na área, bateu. E a bola saiu com perigo. Depois o Rojas bateu lá de longe. E o Rafael fez uma defesaça no ângulo. E para fechar ainda, ainda teve a tabela do Renato Augusto com o Fagner, eram os 45, e o Juliano foi acionado na área, bateu para fora. No final, o São Paulo deu uma cansada. As mexidas do Orival não funcionaram. E aí o Corinthians ainda teve chance de diminuir, de fazer o 2x1 que forçaria os pênaltis. O último lance do jogo é um lance em que o Renato Augusto é lançado nas costas da zaga, cabeceia para o meio. O Rafael faz uma defesaça numa finalização do Juliano, mas esse lance já tinha parado porque estava impedido. Nesse meio do caminho, o Lucas ainda apareceu para salvar uma bola. Uma batida que seria do Rojas, de frente para o gol. O Rojas finaliza de qualquer lugar, e o Lucas ainda apareceu para esticar a perna e travar, coroando a noite do Lucas. Uma noite de sonho para o Lucas, uma noite de sonho para o São Paulo, que está na decisão da Copa do Brasil. Espera Flamengo ou Grêmio. No momento que eu estou gravando esse vídeo, Flamengo e Grêmio ainda estão jogando no primeiro tempo, não sei o que está acontecendo, mas o São Paulo mostrou força. O São Paulo mandou um recado de que com esses reforços, que ainda tem a volta do Luciano, ainda tem o Rames para entrar no time, para pegar ritmo, que ele não jogou. O jogo não era para um Rames sem ritmo. O São Paulo pode, daqui a um mês, final da Copa do Brasil, só no dia 16, num sábado em setembro, que até lá o São Paulo tem muita condição de chegar muito forte para esse dia 16 de setembro, as finais 16 e 23 de setembro. A novidade desse ano, final da Copa do Brasil, num sábado, e o São Paulo vai muito forte com o Lucas, que viveu uma noite de sonho no Morumbi. Ele, o São Paulo, o torcedor, todos um só, São Paulo, finalista da Copa do Brasil. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do atual. like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp e Telegram, aquele grupo que você fala com o São Paulino. E se você puder virar membro do canal, seja membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.